Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz. E os seus milagres não têm fim. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós agora aqui entramos na Tua presença para a nossa oração da boa semana. E a Tua palavra o Senhor já nos deu para essa semana. Uma palavra onde fala de coisas maravilhosas e que fala que os milagres do Senhor não têm fim. Então eu peço que nessa semana o Senhor venha realizar coisas maravilhosas na vida dessa pessoa. Venha meu Deus colocar as mãos e venha fazer com que coisas grandes, coisas muito grandes e maravilhosas aconteçam na vida dessa pessoa. Que ela meu Pai receba a vitória, o milagre, a bênção, a transformação. Que em nome de Jesus, ela consiga resolver todos os seus problemas. Ela consiga a resposta. Ela consiga a bênção. Ela consiga alcançar a vitória que ela tanto tem buscado da parte do Senhor, meu Pai. Meu Deus, estende a Tua mão Senhor, estende a Tua mão que é poderosa e venha ajudar essa pessoa. Venha meu Deus abrir as portas nessa semana. E essa pessoa que há muito tempo está desempregada, que nessa semana a porta se abra para ela. Essa pessoa, meu Deus, que está doente, que ela se recupere, que aconteça o milagre e ela fique curada dessa doença. Não importa qual doença que seja, Senhor, mas que ela seja curada. Que o milagre aconteça na vida dela. Da mesma maneira, que a paz entre dentro da casa. E que o espírito de confusão, de brigas, de desentendimentos, de agressão, suma da casa dessa pessoa. E que haja paz. Paz dentro da casa dela. Que haja reconciliação. Que aquele que está afastado, se aproxime novamente. Meu Deus, abençoa, Senhor, cuidando dessa pessoa. Dando para ela sabedoria, essa semana. Entendimento, coragem, ânimo, forças e fé para vencer. Que aonde ela colocar os pés. Que aonde nessa semana ela for, o Senhor venha dar vitórias. Para essa pessoa. Assim, o teu nome, meu Deus, será glorificado. Eu oro, como sempre eu faço, pelos sustentadores da obra de Deus. Aqui está o livro com o nome deles. Então, visita também os sustentadores. E abençoa, meu Deus, a vida deles. Abençoa, Senhor Jesus também. Meu Deus e meu Pai. Essa pessoa que hoje está completando mais um ano de vida. Que está fazendo aniversário. E todos que durante essa semana também fazem aniversário. Que o Senhor, em nome de Jesus, derrame grandes bênçãos. Que o Senhor faça coisas maravilhosas na vida dessa pessoa. Eu apresento aqui os pedidos de oração. Que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido. Ela possa ter a resposta. Ela possa ter a bênção do Senhor para a vida dela. Pois essa é a nossa oração, meu Deus. Que fazemos e agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos então esta semana nas mãos de Deus. Você pode, escrevendo aqui nos comentários do canal. O seu pedido de oração. Qual é a boa notícia que você deseja receber nesta semana. Se você está aqui e não é um inscrito. Aproveite. Se inscreva no canal. Clicando no botão abaixo do vídeo. E inscrever-se. Assim, você receberá as orações. Que irão abençoar a sua vida. Açone também o sininho. Todas as notificações. Para você ser avisado ou avisada. Quando estivermos aqui orando. E querendo mostrar a sua gratidão. Dá o seu like agora. Clica na mãozinha. No joinha. E compartilhe essa oração agora. Para abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.